E aí, Sandro, fala pra nós aqui. Na trilha de Butchá, qual o Jeep Clube de Gordô organiza e realiza? O Jeep Clube de Trilheiros do Carvão, mais uma vez, realizando um evento aqui na nossa cidade. Será no dia 13, 14 e 15 de maio. Conto com a presença de todos os amigos que gostam de praticar o off-road. Programação da trilha na sexta-feira, dia 13, churrasco no centro da cidade. E no sábado de manhã, abertura da inscrição e largada pra trilha às 9 horas. Quantos quilômetros de trilha? Em torno de 30 quilômetros, 35 quilômetros, aí de volta. Você falou aí em 13, 14 e 15. O que vai ter no domingo, que é dia 15? No domingo, dia 15, seria o Jeep Cross. Vai ser na nossa pista de Jeep Cross, porque aqui no Parque de Exposições. Vai ter uma premiação em dinheiro, que a gente vai dar pra primeiro, segundo e terceiro lugar. Terceiro lugar, 100 reais. Segundo lugar, 200. E o primeiro lugar, 300 reais. Beleza, então. O telefone pra contato aí? 9967-9155. 5-1. Fala com quem? Vamos lendo. E o telefone vai mandar? Sandro, 9847-4343. 3652-5106. Acabou.